Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui de GTA 5 mods. Hoje vamos testar outro busão, cara. Mais um buso BR aí. Estamos aqui na rodoviária. Hoje está lotado, cara. Já estou vendo o buso daqui. Vamos dar um passeiozinho por aqui. Está cheio de ônibus hoje, mas está vazia a rodoviária. Qual é isso? Qual é? Qual é? Não, sem soda hoje. Olha o buso aí pessoal. São Vicente. Baixada Santista. Cara, saca só nesse mod, mano. Vamos tirar ele aqui. Cara, olha o tamanho desse ônibus, mano. Nossa, dá um e meio do vídeo passado. Olha o tamanho, cara. Deixa eu tentar fazer a mágica aqui de manobrar ele aqui sem bater. Já bati ali. É que beleza. Como é que eu vou sair, cara? Calma aí. Boa. Agora foi, hein? Vou tentar puxar ele aqui para o pátio para manobrar aí. Eita, mano. Pronto, tá novo em folha. Olha o tamanho desse buzul, cara. Nossa, velho. Parece um trem, um vagão de trem. Bom, vamos olhar aí com detalhes do mod. Bonito, hein, cara. Viação Piracicabana. De Piracicaba. Governo de São Paulo. Salva aí para a galera de São Paulo. Ah, mano. A textura está... Está meio abugada, hein? Olha, quando aproxima a imagem. É, mas também, né, cara? Um buzo grande. Olha isso, cara. Está do tamanho de uma carreta. Vamos ver em primeira pessoa. Ó, o volante dessa vez não está bugado, igual do ônibus do vídeo passado. Mas o painel está, está feio. Ó, tem a catraca aqui e não dá para ver o final do ônibus. Mas que beleza. Vamos lá, vai. Vamos tentar sair da rodoviária sem bater agora. Deixa eu mudar a câmera. Beleza. Aqui fica melhor. Caramba, hein. Que complicado, mano. Vamos em terceira pessoa mesmo, porque em primeira, como vocês acabaram de ver, é meio bugadinho. E aí, cara, como é que eu vou passar aí? Esse caminho no meio da rua, deixa eu ver se eu puxar para cá, não tem saída. Vamos fazer o seguinte, vamos ter que sair para cá mesmo, hein? Ó, a manobra, ó, ó. Sem subir na calçada, hein? Foi. Bom, vamos pegar um caminho alternativo aqui. Beleza. Já atualizou o GPS aí. Então, pessoal, como vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, né? Nossa, cara, está assustado, mano. Jogou o carro em cima, olha isso. Está raspando o buzo, cara. Como vocês já sabem, não tem o modo de ônibus aqui, de missões de ônibus, que funciona para a minha versão. Então, vamos fazer um rolezinho aí, pelo interiorzão, lá para aquele destino do vídeo passado. Vamos respeitando as leis aí. Ó, a luzinha me refuncionando, ó. Bacana, cara. Os faróis. Também funcionando direitinho. Bacana o modo. Vai estar aí na descrição do vídeo, para quem quiser. Mais um buzo BR. Nossa, velho. Mano, é uma mulher, uma loura. Vou nem comentar aqui. Um ônibus desse tamanho, a mulher não está enxergando, não está foda, viu? Bora, sinal. Abre, cara. Pode ser queima pneu aqui. Ah, vamos nessa. Vai, se senão não quer abrir. Ó, o buzo é meio com o caminhão, mano. Que modzinho legal, cara. Espera, mano. Olha a cena amarela. Você está olhando para o Tudê, certo? Cara, eu nunca vi ônibus desse tamanho. Pelo menos aqui. Quer dizer, aqui tem uns ônibus grandes, aqui, urbano. Aqui tem aqueles famosos ônibus sanfona, tá ligado? Acho que roda muito em São Paulo. Mas eu não lembro. Articulado. Ônibus articulado. Tá ligado? Aqui tem... Parece uma sanfonia. Tem umas molas aqui. Muito estranho aquele buzo, cara. Estão vendo aquele maluco deitado ali? Estranho, hein? Nossa. Cara, é complicado, hein? Conduzer esse buzo aqui na cidade. Puts, muito grande. Mas vamos nessa. Vamos passar aí. Bora, cara. Vai logo, mano. Quero pegar a estrada. Eita, velho. Será que passa? Ah, tranquilo. Tem que olhar, né, mano? Olha aí, em primeira pessoa. Bora, cara. Nossa senhora, que trânsito, mano. Eu tô pegando o caminho diferente do... Do caminho passado. A gente vai pro mesmo destino, mas estamos variando o percurso pra... Pra dar uma mudada, né, mano? Dar um passeio aí. Muito bacana, cara. Só tô vendo a catraca aqui. Acho que não tem o lugar do cobrador. Se tiver, é atrás aqui do meu banco. Não dá pra ver, ó. Deixa eu ver por fora. Não, não tô enxergando. Tem duas saídas aqui. Tem três cortes. Duas saídas e uma entrada. Viação Piracicabana. Olha, o freio tá bom. Cuidado, mano. Eita, mano. Chama a polícia, desce-se. Quem é? Quem é? Quem é? Opa, ô, 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 ô. Fugiu, hein? Olha isso, mano. Pega, pega. Tudo bem que eu avancei o sinal, mas... O cara é barbeiro, hein? Acho que é uma mulher. Vamos dar uma olhada. É uma mulher, ó. Eita, cara. Como é que eu vou fazer tudo? Opa! Como é que eu vou fazer essa culpa? Agora vai. Beleza, foi. Mano, parece que eu tô dirigindo o caminhão, cara. Bora, cara. Pode ir, vai. Ah, tá. O sinal tá fechado. Ó, o sinal tá fechado e tá todo mundo parado, saca só. O sinal vai abrir e todo mundo passa. Ah, bom. Eu vou passar no vermelho mesmo, porque quando o sinal abrir... Os caras daí vão passar e não vão me dar espaço. Vamos entrando aí na freeway agora. Opa! Mano, que modo legal, cara. Ah, uma dica aí pra quem for baixar... Pra achar ele no jogo. Eu aconselho que vocês baixem o trainer, né, mano? Que você pode controlar tudo e pegar qualquer carro do jogo. Ó, isso aqui é uma estátua, ó. Vai só ficar comentando que tem um cara pendurado. Isso é uma estátua, mano. Ó lá. É a estátua do chocolate ali, ó. Kindbox. Eu recomendo que vocês usem o trainer. Até eu demorei aqui pra achar o carro, ó. Vocês vêm aqui, ó. Veio com o spawn. Vem na categoria service, ó. É o terceiro carro aqui, ó. Dash. Beleza? Ele não substituiu o buzo normal, igual do vídeo passado. Que eu tirei, né, mano? Eu desinstalei, porque... Eu tenho muito... Alguns modos instalados. E você sabe aqui, que... Depois de um certo tempo jogando... O meu jogo começa a dar uns lagzinhos aí. Então... E algo que eu pensei é bom, né, cara? Então... Eu não deixo muito mod instalado. Eu tiro. Vou cortar pela direita mesmo. O trânsito tá mais livre. Então eu desinstalei o buzo do vídeo passado. Eu pensei que... Esse buzo ia instalar no mesmo local. E aí, cara. Eu tenho que mudar de faixa. Que trânsito, hein? Vamos ver se alguém me dá passagem. Ah. Olha esse trânsito, cara. Vamos dar uma roubadinha aqui. Ô, rapa aí, ô. Falou, pessoal. O que aconteceu? Vê, cara. Oh! Olha isso, cara. Nossa. Olha o outro que usou lá. O uso normal do jogo. Esse aqui substitui o coach. Coach buzz. Buzz. Buz. Olha lá, já tá dando umas travadinhas de leves. Tá rolando mais uma perseguição pra variar, né, cara, que sempre tem, sempre tem. Cadê, 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 vem mano, vem. Ih, caramba, tem até helicóptero, hein. Eita, mano, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Eita, cara, troca de tiros, hein. Big guy, arrasta os habilitos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa senhora, quase morro aqui pelado. Ó, dois indivíduos armados aqui, ó. Repórter, mano. Cadê o helicóptero? Não, o helicóptero já foi. Nossa, que loucura, cara. Vamos sair lá com da 500 que tem morrador pelado. Sempre tem uma comércia policial, né, cara. Vamos nessa. Continuar nosso trajeto aí. Nossa, quanto veículo, cara. Belas casas, hein. Ó o maluco chegando em casa aí, ó. Fizinho de tarde já. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no destino antes de anoitecer. Vamos lá. Bele busão, cara. Gostei da pintura também. Fica mais bonito que da outra. Vamos ver outro ângulo aí Olha o tamanho, cara Maior cascarreiro Deve ser convertido aqui do GTA San Andreas Com certeza Mais um botzinho legal aí pra vocês Nossa A preferência é nossa, cara Por que se parou, mano? Ainda bem que pus o elétrico Senão eu ia ter batido no fundo ali É inevitável, cara Sempre faço isso com o carro Fazer com o uso também Pronto Só de boa Cara, que trance Eu quero passar esses carros O uso não anda mais Falou, mano? Falou, falou Tranquei, tranquei Caramba, cara O buso tá sofrendo demais, mano Tá me lembrando do Eurotruck Simulator Quando pega aquelas serras Que eu odeio Que eu odeio Ah, ganho do motoqueiro aí Vamos dar um sustinho nos caras aí Pra ver se eles ficam putos hoje, ó Olha lá Eita, caramba Eita, mano Vaza, vaza Ih, ferrou Ih, trouxa A polícia do outro lado ali, ó Vem, cara Só no zigue-zague aqui pra você, ó Vem, vem, vem Vem, mano Vem, mano Cê tá armado Mas eu também tô Olha a minha arma aqui, ó Cadê ele? Ué Eu, hein? Calma O cara sumiu Que estranho, hein? Tá bom, então Vamos continuar a viagem O maluco sumiu Consertar o veículo Beleza A polícia A polícia a gente deixa quieto Vamos chegar lá à noite mesmo 900 metros Vai, cara Fazer uns drifts, ó Motorista vida louca, cara De novo, ó Ó lá, ó, ó, ó Ah, não vai dar Não vai dar Ah, não deu, cara Que merda, hein? Não deu Tinha muito trânsito ali Vou tentar nessa curva aqui Mais uma perseguição Nossa, cara Tô perseguindo um Alde Rio, então Vou nem tentar fazer a curva Pra gente acompanhar É um Alde, né, cara? Ó os viadinhos aí Tô falando dos animais, hein? Vamos lá Vamos chegando aí No nosso destino final Ah, vou passar no vermelho mesmo Ó, ó Ainda vou assustar o cara, ó Hehehe Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Deixa o seu like Adicionou Ué, mano Você fez uma conversão proibida, hein? Deixa aí seu like Adicionou os favoritos Compartilhe o vídeo O link do mod Tá aí na descrição Ih, caralho Será que entra de primeira? Não Ó, dá pra fazer até protesto, cara Ó A gente deixa o buzú aqui, ó Tapa a avenida toda, ó Os dois sentidos Tão grande que é o buzú Opa Maturei alguém Ih, atropelei um gato Tá vivo, ó Tem sete vidas Tem seis agora Ih, cinco Tá vivo Ah, não tem sete vidas, hein? Ó o pessoal Esperando o buzú aqui Bom, pessoal Valeu Falou Até a próxima Ih, mano O velho que é briga, ó Dê-me meu shit, bull Ah Ah Ó o velho, mano Ó o coroa Ih, cara Roubou meu ônibus Devolve, cara Não é meu Eita, porra Vem, mano Ai, sai Devolve meu ônibus, cara É da empresa, mano Que bizarro, mano O velho roubou meu ônibus, cara Devolve, mano Olha isso, velho Olha isso, velho Ó, não sabe dirigir, ó Vem, cara Vamos ver se a gente consegue pegar ele lá Se não, fechou Vai, Franklin Já era, mano Já roubaram minha viatura Agora roubar meu ônibus É a primeira vez Boa, pessoal Valeu Falou Até o próximo vídeo Smoked weed every day Smoked weed every day